Vamos abrir o programa com o musical do cantor mais chato que eu já conheci na minha vida. Com vocês, Oswaldo Montenegro, rapidinho! Eu amava como amava um sonhador De qualquer clichê De cá parece De lua e flor Então com mais um pouquinho de Oswaldo Montenegro. Eu amava como amava um pescador De qualquer clichê De cá parece De lua e flor Eu vi mais um pouquinho de Oswaldo Montenegro, mas agora sem a barba. Eu amava como amava um pescador. Eu vi mais 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 um pescador.